Olá, eu sou o João Vítor Xavier e esse é o CNN Esportes S.A. Toda semana um convidado especial para falar do mundo do esporte e também do mundo dos negócios. Eu estou no vestiário do Interco Stadium, estádio do Orlando City e também do Orlando Pride. Hoje eu vou conversar com o Luiz Muzi, que é o diretor de futebol, executivo máximo de futebol do Orlando City, time da Major League Soccer, que é a principal liga de futebol dos Estados Unidos. Luiz, prazer em recebê-lo aqui no CNN Esportes S.A. Prazer é nosso, muito obrigado. Vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória do Orlando City e também do brasileiro que comanda o futebol do time norte-americano. O início de uma nova era no esporte dos Estados Unidos da América. Fundado em 2013, o Orlando City tem uma proposta ousada. Fazer o futebol com os pés finalmente pegar em um país com NBA, NFL, beisebol e tantos outros esportes tradicionais. A Major League Soccer já recebeu Kaká, Alexandre Pato e Ibrahimovic e hoje tem Lionel Messi, Soares, Busquets e outras estrelas. O público nos estádios de futebol dos Estados Unidos aumentou na última temporada. No Esportes S.A. de hoje, Luiz Muzi, diretor de futebol do Orlando City, vai falar sobre os desafios em desenvolver a paixão pelo futebol nos norte-americanos, os bastidores da Major League Soccer, o impacto de grandes estrelas e o mundo dos negócios nos esportes dos Estados Unidos. Tudo isso direto da Flórida, de dentro dos vestiários do Inter & Co. Stadium, a casa do Orlando City. Luiz, o ambiente é muito especial, né? Estamos no vestiário do Inter & Co. Stadium, que é o estádio do Orlando City. A nossa produção preparou um cenário todo especial, com uma iluminação linda. Aqui é um ambiente meio que sagrado para o jogador, né? É, sem dúvida. Aqui é um vestiário que traz muita energia para os jogadores. O estádio é um estádio que tem muita energia também. Não sei se vocês foram lá fora, fechado, teto, o som fica dentro. É um ambiente muito bom aqui. Quando nós entramos no estádio, o CFO do Orlando, o Carlos Osório, nos explicava que é meio que um bomboneira local aqui, né? Que a acústica do estádio foi toda pensada para poder dar essa energia, essa pressão nos adversários e esse clima muito latino do futebol, né? Exato. E a gente tem ali atrás do gol aquela sessão do pessoal em pé, que aqui chama The Wall, e é a maior da MLS. E a nossa torcida faz muito barulho, e traz os bumbos, e traz tambores, e fica tudo dentro do estádio. É um ambiente muito bom. Tem um pouquinho da torcida argentina, da torcida brasileira, mexicana. Aqui é uma região com muitos imigrantes, né? Muitos brasileiros, muitos latinos de uma maneira geral. E vem um pouco dessa cultura do nosso futebol sul-americano, latino-americano, aqui para o futebol do Orlando também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem de tudo ali, tem várias nacionalidades, é um ambiente muito variado, você vê de todas as faixas etárias, homens, mulheres, todos os tipos de, como eu disse, nacionalidades. É um ambiente muito bom aqui, sem dúvida. Ô Luiz, você é um brasileiro, mas já virou meio que um brasileiro americano, né? Porque você está aqui há muitos anos, queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, aí como é que você vira executivo de um time da liga de elite do futebol nos Estados Unidos. É, eu estou aqui nos Estados Unidos há 34 anos, eu cheguei aqui exatamente dia 2 de janeiro de 1990, e eu lembro disso 2 de janeiro, porque a passagem dia 1 de janeiro era mais barata. Então era fácil de vir. E eu vim para estudar, eu jogava futebol, tive chance de jogar talvez no Brasil, mas não quis seguir a carreira. E joguei aqui em algumas ligas que existiam, semiprofissionais, universitária, não fui bom o suficiente para ser jogador. E como a gente diz, sou futeboleiro, não futebolista, meio espanholado isso, mas na verdade eu me formei em computação e trabalhava, fazia bico no futebol, gostava, porque como eu jogava, fazia tudo isso. Eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar, me envolver no futebol, e em um determinado momento eu falei, vou largar tudo, vou fazer um outro mestrado aqui em sports management, em gerenciamento esportivo. E a partir daí, realmente fui por esse caminho, estamos falando de 99, então temos aí 26 anos. A gente pode dizer que o segundo ciclo do futebol, do soccer aqui nos Estados Unidos, ele vem com a Copa de 94. Houve um ciclo nos anos 70, quando trouxeram Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, não deu muito certo ali. E aí depois vem um segundo ciclo nos anos 90, quando da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então você acompanhou toda essa trajetória. Qual é a diferença do futebol aqui nos Estados Unidos, daquele ciclo da Copa de 94, para o ciclo da Copa que teremos em 2026? Olha, é água e vinho. Eu vou dizer até antes de 94, quando não existia, quer dizer, a MLS começou a partir da Copa do Mundo de 94. Quando eu cheguei aqui em 90, ano de Mundial, Mundial da Itália. E para conseguir ver o Mundial na televisão aqui? Não tinha, você não encontrava em nenhum lugar. Você tinha que ir naqueles bares com antena parabólica enorme. Normalmente um bar latino, provavelmente. Um bar latino. Ítalo-americano. É, alguma coisa assim. Aí você entrava no bar, a cada 15 minutos tinha um intervalo comercial na transmissão. E não importava o momento do jogo. Então assim, 40 minutos do segundo tempo, jogo empatado, pressão para cá, pressão para lá, comercial. Aí voltava o jogo, eu falei, ah, a gente queria pedir desculpa, mas teve um gol aqui durante o intervalo. Eu falei, como assim? Então mudou muito. Em 94, com o Mundial, com a criação da MLS, que começou só em 96, mas em 94 foi a criação do negócio da MLS. Foi esse boom que a gente até hoje está vivendo. E é algo completamente diferente. A evolução do futebol nesse tempo é algo fantástico. Não tem como descrever como foi essa transformação. Quando você pega a realidade do futebol brasileiro para a realidade do futebol dos Estados Unidos, o que a gente tem para aprender com o americano e o que o americano tem para aprender com o brasileiro? Então, eu acho que o futebol brasileiro, o futebol sul-americano em geral, começa com a paixão. A gente tem toda essa paixão e a partir daí fomos montando negócio, fomos vendo que existe algo a mais além da paixão. Aqui é um pouquinho ao contrário. Começou como negócio e a gente tem que desenvolver a paixão. Eu acho que o futebol brasileiro, hoje em dia, também evoluiu muito, muito. Do meu tempo, quando eu ia a jogos no Brasil, eu cresci, era um futebol muito amador ainda. Por mais que já fosse profissional, obviamente, mas não tinha o negócio por trás. E hoje você vê vários clubes bem estruturados, querendo melhorar, estruturar, criar condições. E essa parte do negócio é algo que aqui os americanos fazem como ninguém. Como você vê o NBA, o NFL. Eu soube que você fez um benchmark muito recente com o Atlético Mineiro, com o Galo lá em Minas. Quando você olha o que se tem desenvolvido um clube como o Atlético, o que é que mais te chama a atenção? O que é que você gostou? Que você falou, poxa, bacana, eu não imaginei que tivesse tão bem assim. Temos o que aprender. E o que é que você enxerga que fala, olha, se fizerem o contrário e forem lá, também podemos contribuir com esse aspecto? Olha, eu fiquei muito impressionado com o Atlético, com os planos, com a visão, com a construção, com a estrutura que está sendo montada. Claro, o estádio construído agora, estádio maravilhoso, tem ainda partes por terminar. Mas o plano todo que está sendo feito no Atlético me chamou muita atenção. Como eles estão vendo o negócio, como eles veem como se tornar um clube que já é um clube de ponta, mas como manter isso por um longo período. Como está sempre nas cabeças. Você não vai ganhar título todo ano, mas você tem que estar sempre lutando pelos títulos. Tem que estar sempre ali com condições de ganhar. E você tem que estar bem estruturado financeiramente. Para poder, se você não tiver isso por trás, você vai estar gerando dívidas, vai estar passando essa dívida para o próximo, vai estar só criando problemas para gerações futuras. E você tem exemplos de clubes no Brasil, em outros lugares, que acabam por falir. Simplesmente não tem como sobreviver se não tiver essa parte financeira. Ô Luiz, você disse o seguinte, no Brasil o futebol nasce como uma paixão que agora se organiza como um negócio. Aqui nasceu o negócio, como uma liga, e agora estão desenvolvendo a paixão, criando o torcedor, criando a identidade. Mas a gente sabe que o americano não tem o futebol ainda como seu esporte número um ou número dois. Como é que vocês trabalham isso para poder criar essa identificação, para gerar esse laço com o consumidor, com o público, com o torcedor de futebol? Esse é um trabalho de gerações, não é algo que se faz da noite para o dia. Hoje em dia você vê as crianças, hoje em dia, muito mais envolvidas aqui nos Estados Unidos com o futebol. O nosso futebol, não o futebol, mas o futebol. O sóccer, como eles dizem aqui. O sóccer, exato. E é o esporte que tem a maior participação de crianças nos Estados Unidos hoje em dia. Mais que futebol americano, mais que basquete. Baseball é um esporte que está em plena decadência, um esporte de torcedores de idades mais avançadas. E o hockey é muito Canadá, mais para o norte, mais naquela região. O futebol vai demorar algum tempo ainda para gerar essa paixão de gerações, mas você já vê isso hoje em dia. E você vê, inclusive, os adultos que são os frutos dessa liga anterior, da Enéia Cel, que você falou, do Pelé, do Carlos Alberto Torres, de todos os jogadores que vieram naquela época, nos anos 70, e que começaram a plantar essa semente da paixão pelo futebol. A gente sempre fala no Brasil que o Brasil é o país do futuro. Você poderia dizer que o futebol é o esporte do futuro por aqui? Aqui, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Já é muito do presente, mas tem muito mais a ser do futuro. E é um trabalho de marketing também, é um trabalho que a gente, às vezes, no Brasil, a gente nem se dá conta que esse trabalho tem que existir. Por exemplo, um jogo aqui, você tem o nosso grupo de venda de tickets, que é um grupo que está ligando para as pessoas, dizendo, venham ao jogo, vai ter jogo. No Brasil, você não precisa se preocupar com isso. O jogo, todo mundo sabe que vai ter o jogo. Você tem muita venda antecipada de ingresso aqui, o nosso Season Ticket Membership, ou Season Ticket Holders. E o clube no Brasil está começando. Que é o famoso carnê da temporada. Carnê da temporada, exato. Então, estão começando a fazer essas iniciativas no Brasil para capitalizar na paixão. Aqui, a gente tem essas iniciativas e estamos gerando a paixão. Vocês tiveram aqui no Orlando o melhor do mundo. Cacá, jogador brasileiro. Qual foi o impacto dele para vocês aqui? O que o Cacá significou aqui para o Orlando? Significou muita, muita coisa. Até hoje, significa. O Cacá, às vezes, está por aqui. Moro em São Paulo, mora aqui. O Cacá mora no avião, né? Mas é uma pessoa fantástica, não é só um jogador fantástico. É um ser humano, uma pessoa que ajuda no desenvolvimento do esporte no país também. E aqui, para a gente, para o Orlando, foi sensacional ter o Cacá. Eu não estava aqui na época, eu trabalhava em outro clube e jogava contra o Cacá. Mas o impacto dele na liga, no país, em tudo é sentido e vai ser sentido por muito tempo ainda. Quando eu entro no estádio do Orlando, aqui no Interco Stadium, a primeira coisa que a gente vê é uma camisa do Cacá, né? Na entrada, de frente para a porta, tem a camisa do Cacá. Eu acho que isso simboliza muito o que foi o Cacá para a importância do clube, da imagem do clube, né? Ah, não, sem dúvida. Como eu disse, até hoje significa muito. Eu acho que ele sente isso também, não é algo natural para ele também. Ele se sente como parte dessa história. E para a gente, ou para o Orlando, daquela época, começando a vida na MLS em 2015, veja, um clube muito recente, muito jovem, 2015, não tem nem 10 anos de clube. Vocês tiveram um outro brasileiro por aqui, conheço, você trabalhou diretamente, que foi o Alexandre Pato. Como é que foi a passagem do Pato por aqui? A passagem do Pato foi... Poderia ter sido melhor desportivamente. Eu acho que ele teve alguns problemas de lesão, mas que atrapalharam o que poderia ter sido. Mas ele deixou também uma marca muito forte aqui, porque queria muito. Ele estava muito integrado ao projeto, muito dentro, sabe? Não veio para cá só para passar férias. Ele trouxe o Silvio Santos para assistir um jogo aqui, isso já vale tudo, né? Isso já vale, né? Mas não, tirando isso, ele estava muito dentro do projeto. Ele fez parte do grupo de uma forma... Tem muita gente de fora que vê de fora e fala, ah, o Pato foi para lá para passar férias, foi conhecer o Mickey. E não é verdade. Ele esteve muito dentro do projeto. E, como eu disse, as lesões atrapalharam ele um pouco dentro do campo. Você brincou agora há pouco com a questão do Mickey, mas não deve ser simples disputar essa tensão. Você está numa cidade que a luz brilha para todo lado. De um lado é o Mickey, do outro lado a Marvel. E grandes atrações, pessoas vêm do mundo inteiro para acompanhar o que Orlando tem para oferecer. Como é que faz para conseguir botar a cabeça do jogador no lugar, para focar no trabalho e trazer o público numa competição tão grande, de atenção por atenção? Eu acho, na verdade, que até ajuda a gente. Põe o nome do Orlando no mapa da cidade. Todo mundo conhece Orlando. Todo mundo passa por aqui, eventualmente. A gente capitaliza nisso também. A quantidade de turistas que vivem nos jogos é alta. E a gente participa desse ecossistema turístico na cidade, na região. A gente não tem a competição, por exemplo, de um time de futebol americano aqui. A gente tem o Orlando Magic aqui do lado. Vizinho, inclusive, né? E somos amigos e fazemos muitas atividades em conjunto. Jogadores do Magic vêm nos jogos aqui. Os nossos adoram ir em jogos lá também. Então, eu acho que isso ajuda, às vezes, a trazer jogador. Você fala, ah, eu tenho filhos pequenos. Bom, vocês filhos pequenos em Orlando vão ter essas experiências. O clima também é muito favorável. É uma cidade muito aprazível. É muito bom, menos que seja no verãozão. Agora, hoje em dia, tem um período muito bom. E o calor, assim, para o jogador sul-americano, por exemplo, a gente gosta do calor, né? A gente não quer ir para menos 10 graus com neve. Ajuda muito. Entrando nesse aspecto do que é a logística, do que é disputar um campeonato aqui. Estamos falando de um país continental, de um país enorme. Você está daqui em Los Angeles, por exemplo, há cinco horas e meia, seis horas de voo. Como é estruturado um campeonato aqui? Como é que é estruturada uma temporada aqui? A gente tem duas conferências, certo? A gente tem a conferência leste e a conferência oeste. Como no basquete, como na NBA, por exemplo. Como na NBA, correto. E a gente tem jogado mais. Hoje em dia, tem tido muita divisão dessas conferências para minimizar essas viagens. Então, a gente joga contra são 15 equipes na nossa conferência. A gente joga 28 jogos aí, 14 em casa, 14 fora. E são 34 jogos na temporada normal, faltam seis. A gente só joga contra seis equipes do outro lado. Mas, às vezes, por exemplo, a gente vai ter um jogo quarta-feira à noite contra o Inter Miami, que é o nosso grande rival aqui. E vizinho? E vizinho, mas grande rival na quarta. E no sábado, a gente tem que jogar em San José, que é do outro lado do país. Do lado de San Francisco, né? Do lado de San Francisco. E não é só a viagem de cinco horas e meia, seis horas, mas também três horas de diferença de fuso. Então, você tem três horas a menos de diferença de fuso. Fica bem complicado. Aí você vai jogar em Seara, por exemplo, que tem as seis horas, tem as três horas de diferença e é campo artificial. Então, tem várias coisas que são muito particulares daqui. Essa questão do campo artificial é uma polêmica aqui no futebol dos Estados Unidos. No momento, a informação que se tem é que o Messi, por exemplo, não aceita jogar em gramado artificial. No Brasil, a gente vive o contrário. A gente vive um momento em que muitos clubes estão priorizando o gramado artificial. Como é que é essa lógica? O que você sente aqui no dia a dia? Até para a gente fazer a comparação para o que a gente começa a viver de realidade no futebol do Brasil. Eu acho que a gente aqui está mais acostumado com isso. Já vem de... E são poucos os estádios, não são muitos, mas, por exemplo, na nossa conferência, a gente tem Charlotte, New England... Charlotte, New England e Atlanta. São três estádios artificiais das 15 equipes. Eu não sei se o Messi vai jogar, não vai jogar. Eu ouvi falar que o Suárez não vai jogar, porque... O Suárez, no Brasil, já não jogava no gramado artificial. É assim, depende do gramado. Porque tem gramados que são mais antigos. Na época do Cosmos, do Pelé, eles jogavam em carpete, assim como aqui, do vestiário. Era gramado artificial que não tinha a qualidade que tem hoje em dia. Eu acho que hoje em dia os gramados artificiais têm uma qualidade que... Muito disso é preconceito já dos gramados anteriores. Eu acho que isso passa pela utilização dos espaços comercialmente. A gente sabe que a rivalidade aqui é grande. É meio que um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Vasco, um Atlético e Cruzeiro, esse Inter-Miami contra o Orlando City. Mas não tem jeito de não te perguntar como é que está sendo essa integração de ter o Messi como grande rival. E o que está sendo o impacto da presença do Messi aqui? É, o Messi é o que a gente diz. O Messi é um unicórnio, só existe um. E ter o Messi aqui na Liga, sem nenhuma dúvida, é muito bom para o desenvolvimento do esporte, desenvolvimento da Liga. Claro que nós somos grandes rivais dentro do campo, somos grandes rivais fora do campo. Tanto o Orlando como o Inter-Miami trabalham para o desenvolvimento da Liga, para o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos. Então ajuda muito, ajuda ter esse nome, ter o Messi aqui, chama a atenção do mundo. Agora no campo, no campo é um grande rival. E dentro dessa rivalidade, dentro dessa disputa, o Inter-Miami passou seu time a ser batido aqui. Ganhar do Inter-Miami ficou mais gostoso para todo mundo, por ter o Messi, por todo o glamour que passou a ter? Eu acho que para a gente sempre foi gostoso ganhar do Inter-Miami. Para outros times, talvez tenha aumentado essa disposição de ganhar do Miami. Para a gente, desde que eles entraram na Liga, desde o primeiro jogo com o Miami, já existia a rivalidade. E é sempre um prazer ganhar do Miami. Muzi, falando um pouquinho sobre os próximos anos de futebol aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma sequência espetacular. Daqui a alguns dias, nós temos a Copa América. No ano que vem, tem o Mundial de Clubes da FIFA com as maiores equipes de futebol do mundo. Depois, nós teremos a Copa do Mundo, México, Canadá e Estados Unidos. E para finalizar, ainda teremos mais uma edição olímpica aqui em 2028, em Los Angeles. A gente sabe que o americano é apaixonado pelo esporte olímpico e também vai movimentar muito o país. Como é que vocês imaginam esse impacto para o esporte aqui nos próximos anos? Para a gente é sensacional. Enquanto a atenção do mundo estiver nos Estados Unidos ou na América do Norte, a gente, como eu disse algumas vezes já, é parte da nossa missão aqui é crescer o esporte. Não é só ganhar jogos no dia a dia, é crescer o esporte, crescer a liga e chegar a ser uma das grandes potências do mundo. Porque eu acho que a gente está nesse caminho. Eu acho que esse dia vai chegar. E se você olhar a MLS 10 anos atrás ou 20 anos atrás, você vai notar essa evolução, esse desenvolvimento. E ter esses eventos aqui, ter a atenção do mundo, investimentos, tudo isso, para a gente é sensacional. Volta com o CNN Esportes S.A., falando aqui do vestiário do Orlando City, que também é o vestiário do Orlando Pride. Me explicavam aqui que, de um jogo para o outro, eles mudam a configuração interna, para que os homens tenham os leões, o símbolo do Orlando City, para que as mulheres também tenham a decoração do Orlando Pride. Estou conversando com o Luiz Muzi, que é o diretor de futebol do Orlando City, brasileiro, radicado há mais de 30 anos aqui nos Estados Unidos. E queria saber de você o seguinte, Luiz, nós já tivemos o período do Beckham, depois o período do Kaká, e agora estamos vivendo o momento do Messi aqui no futebol dos Estados Unidos. Queria que você nos dissesse como é que foram esses momentos e como é que foi essa passagem de bastão desde aquele primeiro momento com o Beckham, até agora a chegada do Messi, passando pelo Kaká dessa evolução do futebol aqui nos Estados Unidos. Eu acho que o Beckham começou, abriu o caminho para o que a MLS é hoje. É o que a gente diz que foi a MLS 1.0, a MLS do Beckham. Já existia antes, mas com o Beckham foi que realmente começou essa crescer dessa maneira tão vertical. e continuou com mais estrelas internacionais vindo cada vez mais para a MLS. Uma coisa hoje em dia da MLS, que seria 3.0, quase entrando na 4.0, é que nessas versões anteriores dependia muito de, por falta de um nome melhor, de estrelas em fim de carreira. Que não é o caso do Beckham, por exemplo, ele veio ainda relativamente jovem, mas a MLS era conhecida como uma liga de aposentados, digamos. Era o cara que já tinha brilhado muito em todo canto, que veio aqui mais para se despedir, ter qualidade de vida. Pois é, e isso mudou muito desde a entrada do Beckham. Você hoje tem estrelas jovens, você tem o Thiago Almada, que todo mundo fala do Messi, mas ninguém fala do Thiago Almada, que jogou na seleção da Argentina, que foi campeão do mundo também. Você tem o Facundo Torres jogando com a gente, seleção do Uruguai. Baita jogador, né? Você tem vários jogadores jovens de muita qualidade jogando aqui. E essa é a tendência. Eu acho que a tendência é cada vez mais trazer estrelas mais jovens. e não que não seja só a Europa o destino para esses jogadores, mas também aqui. A gente vê o entusiasmo de quem está aqui no futebol, de acreditar no projeto de longo prazo, e a gente sabe que o americano é bom, sabe fazer bem feito qualquer tipo de negócio. Você acredita que chegará um momento que o futebol americano, ou sóccer, como dizem aqui, vai conseguir competir com o mercado europeu, por exemplo, do Orlando? Está disputando um jogador com o Milan? Está disputando um jogador com o futebol inglês? Está disputando com o Bayern de Munique? É possível acreditar nisso? E se for possível, em qual prazo? Em quanto tempo? Eu acho que isso já acontece hoje. Talvez não se eu estiver falando que estamos competindo contra o Manchester City. Talvez não, mas eu vou dar um exemplo. Há quatro anos atrás, ou três anos atrás, a gente esteve muito próximo de contratar o Julian Alvarez, o argentino que hoje é o centroavante do Manchester City. Muito próximo de contratá-lo. Então, já existe isso hoje. Os jogadores já olham para cá como um caminho muito viável. E eu acho que isso vai cada vez mais se acentuar. Eu acho que sim. Já acontece hoje em dia. O jogador, olhando para um equipo médio da Espanha, da Itália, da Alemanha, considera muito mais vir aqui. Não todos os casos, obviamente. Mas se você estiver falando de um Liverpool, um Manchester City, um AC Milan, é um pouco mais difícil. Mas eu acho que o momento não está muito longe, não. Eu acho que a gente vai chegar nisso. O modelo de negócio aqui é um modelo duro. É um modelo de uma liga, que tem regras muito firmes, regras muito duras, em que você tem uma conta muito bem demarcada do que você pode gastar, do que você pode fazer, de quem você pode contratar, de quem você não pode. Até que ponto isso é bom e ajuda a criar um negócio organizado, equilibrado, justo e competitivo. E até que ponto é difícil? Porque, por exemplo, você não pode montar aqui uma seleção. Você não pode ter ali cinco, seis, sete, oito jogadores espetaculares. Um Real Madrid não existiria aqui, no modelo que existe o Real Madrid para o futebol do mundo. Um Manchester City não existiria aqui, pelo tanto de jogadores excepcionais. Como é que você avalia essa questão? Eu acho que isso foi um modelo criado para garantir a estabilidade do negócio que precisava crescer e diminuir o risco de que, sendo um negócio, que pudesse falir no meio do caminho, como aconteceu com a NISL, do Pelé e do Cosmos, que faliu, simplesmente faliu. O modelo é um modelo de balanço competitivo. Então, você se referiu ao Real Madrid. O Real Madrid e o Barcelona, aí entra o Atlético de Madrid, ali às vezes, aí uma vez a cada dez anos entra o Valencia. Mas é assim, começou a Liga, você é o, sei lá, o Retafe, desculpe os torcedores do Retafe, mas você não tem expectativas de ser campeão. Você está ali para estar no meio da tabela, talvez beliscar uma Copa Europeia. Aqui, começa a temporada, qualquer um pode ser campeão. Qualquer um pode ser campeão. Você não sabe quem vai ser primeiro, quem vai ser o último. O balanço competitivo é um dos pilares em que a Liga foi criada. Está abrindo cada vez mais, mas eu acho que não favorece a ninguém aqui ter um modelo Real Madrid-Barcelona ou um Bayern de Munique ganhando dez anos seguidos. Não cria essa paixão, não estimula os torcedores. Na prática, de uma maneira resumida, sintetizada, para quem está em casa nos acompanhando, o que você pode e o que você não pode aqui? Você tem um teto salarial fixo, bem definido. Você tem que estar dentro desse teto. Aí você tem várias regrinhas de como pode passar. Dependendo do esporte nos Estados Unidos, é um teto, o que eles chamam de um teto rígido ou um teto com alguma flexibilidade. O nosso tem essa flexibilidade. Mas, falando bem genericamente, você pode ter três jogadores franquia, digamos, jogadores estrela, que não têm limite. E você pode pagar o que quiser. Pagar o que quiser. O Messi, por exemplo, ou o Kaká, quando esteve aqui, você pode pagar para ele o salário que ele recebe na Europa e tudo bem. Qualquer coisa. Transferência, salário, sem limite. Você pode ter três desses. E é uma iniciativa nova, que é nova, já tem três, quatro anos, de jogadores sub-22. Que você também pode ter três desses jogadores sem limite de custo na transferência, com um limite no que você pode pagar de salário, mas sem limite na transferência. O objetivo disso, acredito, que seja atrair jogadores que também possam gerar receita numa venda, por exemplo, para o futebol europeu. Claro, sem dúvida. E dar essa possibilidade aos clubes também, de que se você só tiver esses três, você fazer essa aposta num jogador de 21 anos é mais difícil. Agora, se você tiver essa categoria com esses três, e você sabendo que esse jogador pode te dar um retorno financeiro, você faz essa aposta. Você, há 10 anos atrás, uma transferência de 1 milhão de dólares nos Estados Unidos era uma transferência grande. Há 5 anos atrás, era 3, 4 milhões. Hoje você vê transferências de 10, 12, 15, você vê essas transferências hoje em dia. Não está ainda no nível 50 milhões que o Real Madrid paga. Mas se continuar nessa progressão geométrica, daqui a pouquinho chega lá, né? Pode ser. E eu acho que vai chegar. Eu acho que vai chegar. Só que existe consideração ao negócio também. Não é simplesmente gastar sem retorno. Porque aqui, o negócio é um negócio. Então, tem que existir esse retorno. O jogador, para ser considerado extra-classe, ele ganha a partir de qual teto? Esse teto move. Existe o que a gente move ano a ano, porque é um acordo laboral com o sindicato dos jogadores. Hoje em dia, é por volta de 680 mil dólares ano bruto. A partir desse número, até 1 milhão acima, ou seja, 1 milhão 680, você pode ser considerado jogador estrela ou não. E a partir de 1 milhão 680, você tem que ser considerado jogador estrela. E nesse número, está tudo incluído. Transferência, salário, apartamento, avião, se eu paguei o jantar para o jogador, se eu estou pagando o creche para os filhos, tudo isso incluído. Teve um caso que ficou muito conhecido, que foi o caso do Matuidi. Ele foi contratado, em um determinado momento, pelo Inter Miami. E aí, não foi considerado jogador estrela. Ou seja, ele ganhava abaixo do que hoje seria esse teto de 1 milhão e 600. E aí, depois, descobriram que pagaram uma casa para ele, milionária, na Europa. E depois houve uma punição, houve um rigor legal contra o Inter Miami por causa disso. Então, essa questão também é rigorosamente cumprida. Não adianta o clube achar que, como diríamos no Brasil, vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Eu acho que isso tem evoluído também, no sentido de que os clubes aqui da MLS, hoje em dia, são mais conscientes de que não tem jeitinho. Talvez, se estivesse falando, há algum tempo atrás, de um pagamento que... Ah, não posso te pagar, mas eu vou pagar uma taxa de intermediação, alguém... Eu acho que isso era a falta de conscientização dos clubes, que hoje em dia existe de uma maneira muito maior. Nós somos todos parte do mesmo negócio. Todos os clubes competem no campo, mas são parceiros do negócio, liga. Inclusive, isso é algo muito curioso, o contrato de um jogador com o Orlando City não diz em nenhum lugar o Orlando City. O contrato é com a Major League Soccer. Assim como o contrato do Messi diz Major League Soccer. O contrato do jogador que seja, não existe o nome do clube. Mas sim, esse caso do Matuidi foi um caso que pegaram uma irregularidade e foi punido. E, como eu disse, é algo do passado. Eu acho que hoje em dia os clubes estão mais conscientes. Isso acaba gerando uma dificuldade de negociação, porque todo mundo meio que sabe o que é a realidade de todo mundo. Como é uma liga, como o negócio é de todo mundo, todo mundo sabe um pouquinho do que é a realidade do outro. No futebol brasileiro, isso é meio que trancado a sete chaves. Aqui é mais difícil. O seu rival sabe quanto o seu jogador ganha, você sabe quanto o jogador do rival ganha. É um processo mais aberto. Inclusive, você pode saber também, porque em um determinado momento da temporada que está chegando, eu acho que agora, final de abril, começo de maio, todos os salários de todos os jogadores da liga são publicados. Então, você pode ir em qualquer... no website do sindicato e tem todos os salários de todos os jogadores. Então, quem quiser saber, por exemplo, quanto que o Messi está ganhando, daqui a pouco pode gulgar aí o sindicato para saber o salário do Messi. Sim, sim. O Messi é um caso a parte, porque ele tem parte de marketing, tem Adidas, tem a Apple TV, tudo isso, mas, sim, o salário base é público. Uma curiosidade dentro disso, o Luizito Soares não foi considerado aqui um desses extra classes, né? Correto. Eu acredito que a vontade dele de jogar com o Messi foi maior que... falou mais alto que a parte financeira, mas ele não conta em um desses três jogadores designados estrela. Ou seja, para quem está em casa acompanhando, o Luizito Soares, para isso, tem que ganhar menos de 1 milhão e 600 mil dólares por temporada, o que, para nós, meros mortais, já seria um salário espetacular, mas que não é a realidade de salário de um jogador de ponta, assim, do futebol mundial. Para fechar, vamos para uma Copa do Mundo em 26. Será que dá para a gente voltar a sonhar e ganhar um mundial aqui? Como ganhamos em 94, né? E repete a história, né? Em 94, o Brasil estava há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Ganhamos nos Estados Unidos. Vamos de novo para 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Quem sabe os ares americanos aí nos tragam a inspiração que a gente precisa para ganhar. É, eu espero que sim. Estaremos aqui e espero que o Brasil possa realmente achar o caminho. Eu acho que a gente está passando por um período aí um pouquinho de reconstrução dessa nossa tradição do futebol brasileiro. Acho que a gente se perdeu um pouco aí nesse caminho e a Argentina cresceu. E eu espero que agora, a partir dos Estados Unidos, seja a nossa vez de novo. E que a gente possa conquistar aí o Exer aqui nos Estados Unidos novamente em terras americanas. Luiz Muzi, obrigado pela entrevista. Sucesso no trabalho do Orlando City e que a gente tenha cada vez mais um futebol fortalecido por aqui também. Que possamos aprender com o que o americano tem de bom e quem sabe no futuro seja que um mercado próspero também para técnicos, para auxiliares, preparadores físicos e para jogadores brasileiros também. Principalmente para molecada, para meninada. Possamos ter aqui no futuro a presença brasileira muito forte também. Muito obrigado pela visita. Sempre que vocês quiserem. Como a gente diz aqui, Micasa e Sucasa, espanhol muito forte aqui. Espero que vocês possam vir para um jogo e acompanhar como é não só o jogo, mas a festa e o evento em volta do jogo. Um prazer. Portas abertas. E o Luiz está me apresentando aqui a camisa do Orlando City. Belíssima camisa do Orlando City. O símbolo é um leão. Então, os torcedores do Esporte Recife, dos times que tem o leão no Brasil, vão gostar também. O meu Vila Nova, lá em Minas Gerais. Vão gostar também da camisa do Orlando City. Muito bonita a camisa. Muito obrigado. E a camisa está do Red Brown. Jogador nosso 2006, com muito futuro. Participou do Mundial Sub-17, agora com a seleção dos Estados Unidos. Guarde aí, que esse aí pode ser um bom nome no futuro. E recebi também a camisa aqui, do Orlando Pride, que é o time feminino. Camisa autografada. Olha aqui, autógrafo da Marta. Camisa linda também. Laranja, que é a cor aqui da Flórida. Então, estão aqui as duas camisas, a do Orlando Pride e a camisa do Orlando City, aqui no Inter e Coal Stadium, que é a casa dessas duas grandes marcas do futebol aqui nos Estados Unidos. E com a presença brasileira muito forte aqui também. Te agradeço pelos presentes. Você, no caso, presente aqui do Orlando City. e agradeço também a diretoria do Orlando Pride pelo presente da camisa do Orlando Pride. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Domingo que vem tem mais, sempre um convidado especial para falar do mundo dos negócios e do mundo do esporte. No oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Domingo que vem tem mais.